Galera, a nova skin do Liu Bei que tá prestes a sair aí Eu vou mostrar pra vocês hoje, mano, essa skin nova dele Que tem o selo Worldly, tá? Pra quem não sabe, o selo Worldly é o mesmo selo de skin da Mayane, né, brasileira A mesma skin do Huang Zong lá da Turquia E essa também vai ser uma skin Worldly do Liu Bei, tá? Do pessoal da Arábia, mano O pessoal tava achando que era uma skin pro Fei, mano Mas não, é uma skin pro Liu Bei, tá? Ela provavelmente vai vir pra cá também, assim como a do Huang Zong veio, né? E assim como a da Mayane também vai pros outros países E a do Liu Bei também, tá? Não vai ser exclusiva desses países não, tá? E é o seguinte Ela provavelmente vai vir por evento, tá? De graça, assim como foi a do Huang Zong E também a skin da Mayane Eu vou trazer mais informações quando ela realmente sair no nosso servidor E ela vai sair no nosso servidor, certeza, né? Assim como a skin do Huang Zong Mas eu achei bem bonitinha, tá? Ela é uma skin épica com selo Worldly Mas e aí, o que você achar da nova skin do Liu Bei? Deixa pra mim nos comentários E aí, o que você achar da nova skin? E aí, o que você achar da nova skin? E aí, o que você achar da nova skin? E aí, o que você achar da nova skin? Obrigado.